Música Teve vácuo nessa história, alguém vendeu, alguém se deu bem e alguém não está explicando. Por isso que eu abro essa discussão e continuo falando. E nós vamos lutar até o fim, para que a praça não seja cortada as árvores, para que ela não seja vendida e para que os centros comunitários também não sejam vendidos. Música Esse é um local que estava abandonado e que através dos voluntários do bairro foi possível plantar essa vegetação que se encontra atrás da minha pessoa. Nós fazemos vários trabalhos de voluntário aqui no bairro, na Vila União, para a terceira idade. Música Estamos aqui na praça que estão tentando tirar da população da Vila União. Nós, do Sindicato dos Químicos, junto com a Central Intersindical, estamos mais uma vez na luta da população da Vila União. O que acontece é que venderam 16 terrenos na calada da noite. E nós, moradores do bairro, estamos junto com o Cursinho Rebo de Souza, com a Maloca, com outras entidades lutando. Não vamos deixar que vendam os terrenos da Vila União. Música Nós estamos aqui porque estamos promovendo esse ato de manifestação e em defesa da cultura popular e ao espaço público e comunitário aqui da Vila União e de toda a cidade e de forma geral de todo o Brasil. A questão que nós estamos levando é que existe essa venda de vários terrenos aqui na Vila União, de espaços comunitários, que estão sendo investigados ainda. E mesmo assim, com ordem de não apropriação, de não alteração do espaço, a própria empreiteira que comprou, que adquiriu esses terrenos, está fazendo alterações unilaterais nele, sem obedecer a própria decisão do Ministério Público. É muito importante ter um espaço desse na periferia, porque, por exemplo, enquanto um jovem poderia estar indo para o tráfico ou poderia estar indo para vários outros caminhos que não são tão benéficos para ele, a Maloca oferece outros viés, né? A Maloca oferece outros caminhos e outras formas de se enxergar o mundo, outras formas de você se empoderar, que é pela educação, pelo conhecimento, pela arte. Então é uma coisa totalmente importante, que não pode, de modo algum, e a gente não vai deixar que seja tirada da gente, entendeu? Porque é isso, é um espaço que ele promove o bem para a comunidade. Música A gente quer saber e a gente quer pedir o apoio da comunidade, né? A gente quer descobrir como que essa venda aconteceu, se isso é legal, se poderia ser feito. A gente que já está há 23 anos no espaço, teria pelo menos que ter o respeito de se perguntar se há interesse da nossa parte ou não de comprar ou, de outra forma, conseguir manter o espaço do jeito que a gente vem mantendo até hoje. Nós estamos aqui em solidariedade aos moradores da Vila União, porque 16 terrenos públicos foram ilegalmente vendidos para o empreiteiro e a gente discorda que esses terrenos públicos sejam entregues para a iniciativa privada, Ainda mais por valores irrisórios. Nós queremos que esses 16 espaços públicos continuem cumprindo sua função social. Um dos terrenos é o cursinho do Herbert de Souza, o outro espaço é a capoeira e beca, o outro espaço é a maloca arte e cultura. Ou seja, são atividades que são feitas da comunidade, pela comunidade e para a comunidade. A maloca resiste. Não aceitaremos que esses terrenos públicos sejam transformados em espaços privados que atendam o interesse de uma pequena parcela e atendam o interesse da especulação imobiliária. A maior perda não é nem a questão financeira desse espaço, mas sim a questão humana que está em jogo. São diversos alunos que podem deixar de ingressar na universidade e retornar fazendo trabalhos para a comunidade, como muitos voltam para o cursinho e diversos outros espaços. Então isso é uma luta que a gente vai travar até o fim das nossas forças, manter o cursinho popular Herbert de Souza de pé e atendendo esses jovens que nos procuram ano a ano. Obrigado. 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 Obrigado.